Vamo embora mano, vamo embora, que é jogo da liga, que é o nosso real foco, que é o que a gente realmente tá correndo atrás Vamo embora mano, tamo em quarto lugar cara, 16 pontos, 1 ponto atrás da zona que se classifica automaticamente né 2 pontos na verdade, 2 pontos atrás, 4 pontos atrás do líder e a 3 pontos de sair da zona que vai pro mata-mata Então a gente tá totalmente no bolo, tá ligado? Totalmente no bolo Vamo embora mano, é liga, tem que ganhar, vamo pra dentro Vamo embora família Bate na massa, por favor, bate na massa, por favor, por favor Pera filho, o maluco só foi fugindo mano Todo mundo aqui, chutava e vai ter no zagueiro, não tem mais esse toque bugado de mão aí Que deu a vitória pros caras no último jogo, então não tem problema Marcado Tô pesado, sabia Não é possível Porra, ele desviar pro pé do cara mano Caralho, não é possível mano Acha Puta que pariu, aí a quarta divisão, aí ó A gente tá literalmente vivendo todas as nuances do processo pra viver o propósito Que que é isso cara Vem com a bola, se quiser passa Quero ver Gol Aperto o placar do jogo, acabou com o zero Bom corte, era dentro da área Quero ver, pra empatar De muito perto, o atacante, o fuzil, o goleiro pega O tempo de reação era mínimo, mas ele chega Saiu o escanteio Gol Pega, pega, vamo, vamo O jogo já tá no fim, pode ser a última chance pro desempate Fim de papo Mano, desculpa ficar quieto aí O restante todo do jogo, viado Mas porra Me concentrei, tá ligado mano Porque porra, sabia que Ainda que a gente estivesse bem na tabela A derrota, tipo assim Era um resultado péssimo, tá ligado Péssimo Porque era dentro de casa Aí eu me concentrei, porra Busquei um empate Mas ainda assim, mano Não vou mentir não Tô puto, viado Tô puto Caralho, os caras pegaram a bola, mano Com 83 Tinha 83 minutos, mano Até os 90 minutos E sei lá 30 segundos Eles ficaram com a bola Ou seja, 7 minutos e 30 segundos Sem eu errar nada na marcação E o máximo que acontecia Era bater em mim E sair pra lateral E eles saírem jogando de novo Vai tomar no cuno Sobra uma bola pra mim, porra Aí eu falei, mano Fé, vou me concentrar, tá ligado Vou me concentrar Pra tentar não perder E não deu outra, tá ligado A gente conseguiu se recuperar no... A gente conseguiu se recuperar na partida Tá ligado Empatou o jogo Mas caralho, velho Empate importante Eu sei que foi, tá ligado Porque mantém a gente no bolo ali Mas ainda assim, pô Queria vitória Queria vitória, tá ligado Aí o Dinei fez um pedido de transferência Ah, não tem o que fazer, mano É mais um jogo de liga Vamos ter que parar dentro de novo Porque agora a gente Nem vê a posição dos caras Na tabela Sexto colocado Cara, um ponto de diferença Confronto direto Jogo de seis pontos, mano Bora Vambora, mano Já comecei indo pra ataque Bate, manda pra área Manda a bola pra longe Vem a bola batida Aqui tem goleiro Bela-de-feira Que isso, cara? A bola sai Vem contra o escanteio Boa bola Vamo, porra Caralho Vambora 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 Sabia Caralho Aí Eu sabia que ele ia conseguir chutar Tá ligado Mas eu tinha que fechar o máximo Pra dificultar pelo menos o chute dele Porque ele ia ficar livre Pra fazer um vovó ali Tá ligado O cara chegou primeiro, mano Olha isso, mano Quarta divisão, mano Porra Desce para o ataque Tá no Neymar Beleza Olha o cruzamento pra trás Gol Quando o Neymar da quarta divisão Começa a jogar Ele dá um lençol atrás do meio de campo Corre até a linha de fundo Como se ele estivesse dando dois passos Não se cansa Ganha na massa Depois ganha na velocidade de novo E acha uma assistência Fica muito difícil Ah, e agora Esse tipo de coisa Na quarta divisão A gente tem que observar, tá ligado? Porque se um jogador destoa muito Estando na quarta divisão Meu Deus do céu Caralho, que defesaça, mano A gente pode tentar trazer, tá ligado? Pior que eu nem vi o nome do maluco, mano Tem que ver o nome do maluco Maluco muito absurdo, mano Mano, eu literalmente larguei Parei de correr Já tinha feito passos pra Pular da mó tempão Que fudeu Ah, Renato A parte da divisão é realista É, pô Você poderia usar esse argumento Se o cara não tivesse feito a jogada Do Neymar Júnior Há um minuto atrás, pô Tá ligado? Sem resenha, mano Sem resenha, mano Vamos dar chance ao azar Faz o gol Pega a bola Bota no meio do campo Vambora, mano Vambora, mano Valeu Não é possível Amassado Amassado Ganha ela, cara Pô, que ele marcasse a falta Pra tomar o gol Vai tomar no cu, mano Vai tomar no cu, mano Vai tomar no cu, cara Dois gols do mesmo zagueiro, mano Cara, isso não existe Isso não existe, mano Isso não existe Vocês podem falar o que for Isso não existe, mano Caralho, moleque Como que pode essa porra, mano Jogada impecável Ai, vai se foder, mano Vai se foder, moleque Caralho, é inacreditável Esse tipo de lance, mano Caralho, vai tomar no cu Caralho, que que é isso Olha a diferença Do goleiro do filho da puta Com o meu, mano Caralho, é muito assustador Moleque, é muito bizarro Muito bizarro O que eu tenho que fazer Pra conseguir fazer um gol Nesse jogo, filho da puta, mano Pedido Vai, troca Por que que ele dominou pra trás, mano Por que que ele dominou pra trás Essa bola Vai tomar no cu, mano E tá marcado o pênalti Chance de acertar A vantagem no final Gol Frio no lance Ele mete o pênalti no gol Não tem o que fazer, não, viu Nessa porra aí Não tem o que fazer, não, viu Papo reto É melhor aceitar Pra não dar um soco no bonitão E quebrar essa porra Tá ligado? É melhor aceitar Pra não dar um soco no bonitão E quebrar essa porra Vai tomar no cu, mano Porra, moleque Que isso, mano Olha lá, mano O que eu tava falando, cara Doze finalizações A doze, tá ligado? Cinquenta a cinquenta Na posse de bola Tu vai ver as finalizações, moleque É só o goleiro dele Fazendo milagre, mano As finalizações do cara, mano O cara chutou no meio o campo O meu goleiro espalma pra trás, tá ligado? E aí escanteio Aí, pô Cinco escanteios seguidos Vai se fuder essa porra, mano E não adianta falar Porra, mano É que o goleiro da quarta divisão É ruim Porra, que seja ruim o deles também, moleque Vai se fuder, porra Ah, Renato Mas aí você perdeu por dois gols Perdi por dois gols agora no final, pô Larguei o controle Depois fiz um pênalti Bom, filha da puta Tá ligado? E agora a gente deve ter caído de posição pra caralho, mano Ainda tá na zona de classificação De classificação não, né? Tá na zona que leva pro mata-mata Tá ligado? E agora a gente vai pegar o primeiro colocado Que tem onze jogos Sete vitórias Quatro empates Não perdeu nenhum Ele não perdeu nenhum jogo Em onze partidas Pô, muito bizarro, velho Bizarro, mano Teria que falar Tô muito puto, velho Tô muito puto Vai descendo pro ataque Aqui recebe o passe Defende o goleiro O ataque vai se desenhando Tem contra-ataque, quero ver Com espaço, desce a ladeira Defendeu, porta fechada na cara do gol Que defesa Saiu um escanteio Defendeu o goleiro Fantástico Essa tinha o endereço certo Bela cabeçada Defesa Melhor ainda Defendeu Sensacional a defesa A cabeçada saiu muito boa Mas ele mostrou que tá com os reflexos em dia Cobra Atenção Se vai no gol ele ia defender Posso afirmar pra vocês? Se vai no gol Ele ia defender Eu tô afirmando Que se vai no gol Ele ia defender, mano Vai tomar no cu Pedido Vai tomar no cu Vai tomar no cu, mano 46 46 É, rapaziada A gente sabia que O objetivo de subir Era quase impossível no primeiro ano Mas puta que pariu, moleque Essa sequência aqui Depois de começar o campeonato bem Levanta Tenta a jogada Corta o passe Bola recuperada Vamos porra Cruz Manda a bola pra trás Defendeu O banheiro mostra o serviço Esse escanteio animou Tempo pra acabar com a festa Olha o gol Olha o gol que eu tenho Que fazer, mano Pra conseguir furar A defesa dos caras Vai tomar no cu, mano Tem que ser um bagulho Absurdo, tá ligado? Fazendo a jogada Tocando Pô 70 vezes Virando Pô Batendo no contrapé É forte Pô Se fuder, mano Cara Esse jogo Consegue me fazer Fazer o gol E ficar puto Vai tomar no cu Porra Vamos, caralho Porra Vambora 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 Tem um minuto Aí Essa máquina é tão filha da puta Que ela prefere Pegar a bola no ataque Virar as costas pra trás Pra não atacar, mano Peidando pra caralho De jogar, mano Porra Ai, mano Vamos, empate Fora de casa Contra o líder Pô Num jogo que tava perdendo 2x0 Até a 81 Mas porra Que isso, mano Não é possível Que o bagulho vai ser assim Tá ligado? Não é possível O que vai ser Pô O início desse jogo, mano Contra o líder Foram 5 Mano 5 chutes em sequência Eu olhei pro chat O chat rindo, mano Gargalhando, moleque Que é inacreditável O que o goleiro dos caras Tava fazendo, mano Tá bom, mano A gente se mantém no bolo Tá ligado? O negócio é Chegar na janela Do meio do ano Próximo da rapaziada Tá ligado? E a gente tá ali, mano A gente tá ali 3 pontos do terceiro colocado Tá próximo, entendeu? E aí a gente vai precisar melhorar o time agora Tem que ver se o valor da rapaziada tá subindo Tem que ver se a nossa estratégia Com a base não, né? Com os jogadores novos que a gente comprou Tá dando certo O Lovic já subiu 36% o preço Então com ele já tá dando certo pra caramba O zagueiro já subiu 11% Tá dando certo O Flores da base ainda tá ali 10% O centroavante já subiu mais 20% Tá melhorando É, mano A gente vai conseguir fazer um cash Tá ligado? A gente vai conseguir fazer um cash Mas Tem que ver direitinho, mano Tem que ver legal Tem que ver legal Aí, Delacruz 79 de overall, mano Claro que a gente não vai contratar, né? Porque não tem condição de contratar Mas tipo assim A gente falou que queria ver Pô, 79 de overall Muito alto, mano Muito alto pro nível do Brasil O que eu vejo do resto da rapaziada aqui? 67 com 22 anos Aí, esse aqui é pico, hein? 63 com 18 Tá na lista 65 com 19 Tá na lista 65 com 19 71 com 25 67 com 27 Vai tá na lista também Pô, esse aqui Tem como, né? Não tem nem Nem se quiser A gente precisa de um zagueiro Mais velho mesmo É, rapaziada Jogo com o terceiro colocado Tentar não sair atrás No placar, mano Claro que, pô O que importa é como termina Mas é muito difícil Ter que correr atrás Do placar, tá ligado? A gente sabia Bateu Não é possível Começou Se isso entrar na mente Eu vou ficar maluco de novo Mano, eu vou rasgar a camisa Caralho, eu pensei duas vezes agora Eu pensei duas vezes Eu respirei muito fundo, mano Eu respirei muito fundo, mano Que isso, cara? Segue com a bola no ataque Bem, bem na zaga Pra cortar o cruzamento Vai tomar no cu Vai tomar no cu Olha isso Mano, esse jogo é uma merda, mano É uma merda, mano É uma merda É uma merda Olha essa porra Mano, é muito ruim, cara Vamos rever a jogada Não esperado 0,04 Ou seja Que isso, mano? Bate, manda pra área Manda a bola pra longe Cortou, dá ponto pro meio Defende o goleiro Bem, bem no lance Na moral ele corta Aí, show de bola Reta final A cabeça pensa A perna não obedece Faltam 10 minutos Pra acabar o jogo Aí, beleza É pra ampliar a tensão Ah, ele não fez um passe Ele bateu pro gol Mas o jogador perdeu na bola aérea ainda Porra, eu vou chegar E vou tentar levar Até dentro do gol mesmo Tá ligado? Porque senão o goleiro vai pegar Tem o que fazer, mano Não tem o que fazer, velho Não tem o que fazer, mano Pô, aí pode falar Não, tem que mudar isso Tem que mudar aquilo Tudo bem, irmão Tem que mudar, tá ligado? Tem que mudar um monte de coisa Mas, viado Não tem o que fazer Em jogos Que eu vou dar 70 chutes E o maluco vai dar 5 E vai ser 2x1 pra ele, tá ligado? Pô, aí, mano Desculpa Não tem o que fazer, mano Vocês podem falar Que tem que mudar a formação Pode mudar o caralho de asa, tá ligado? Foram 19 chutes a 8 19 chutes a 8 E eu não tô chutando no meio de campo Eu não dei um chute do meio de campo, tá ligado? Porra, moleque Que isso, cara? Vai tomar no cu, mano 19x8, mano 19x8, mano Tomar no cu E eu volto a dizer Se o argumento é de que é a quarta divisão Pô, sei lá o que Teu goleiro vai ser mais fraco mesmo E aí ele vai fazer pouco gol e vai ser gol Pô, mano Eu dei 19 chutes, mano 19x8, 19x8 19x8 Tem o que fazer, né? Já estamos na 11ª posição Provavelmente bem mais longe já agora do bolo Que a gente vem numa sequência péssima Posso até mudar a formação aqui Fazer alguma coisa ou outra Mas eu juro que vai ser muito mais pra Dar ouvido ao que vocês Tão Tão querendo Do que por vontade minha Porque Cara, eu só quero Sendo bem sincero Sendo bem sincero Bem sincero mesmo Eu só quero que chegue a janela do meio do ano Pra eu pegar Sei lá, mano Todo o dinheiro que eu tiver Investindo no goleiro, tá ligado? Porque Pra jogo E eu não vou falar aqui Ai, vamos definir Ai Mano, eu só vou concentrar Tentar De alguma forma Que é quase impossível, tá ligado? Não deixar o bagulho me afetar E vamos Opa, vamos nessa Time escalado Confirmado Quem joga em casa Tem a missão De fazer a galera sorrir Pra fazer a galera sorrir Pra fazer Pra desenpatar Gol Vai carregando Dá pra tocar Bateu pro gol Não tem o que fazer não, tá pro reto mesmo, não tem o que fazer não, viada. É muito bizarro, mano. Três chutes, três gols. Deixa a marcação falando sozinha. É a bola! 4 chutes, 4 gols. É muito bizarro, mano. Não tem o que fazer não, viada. Esse jogo, tipo assim, realmente os caras tão chegando muito mais, tá ligado? Não era pra tá 4 a 0, mas realmente os caras tão chegando muito mais. Mas mano, só tô, tipo assim, só chegou nessa situação, que é um jogo atípico e tudo bem, mas só chegou nessa situação com a dos outros jogos, tá ligado? E ainda assim, nesse jogo também teve muita coisa bizarra. Tá no primeiro tempo ainda. Toca na bola, começa a etapa final de um jogo até aqui de uma equipe só. Olha o zagueiro sem pai nem mãe. Olha isso, mano. Fazer não, viada. Cinco chutes, cinco gols, mano. Esse problema é normal, mano. Olha isso, mano. Toca no ataque, pode ser bom. Mano, esse jogo aí, isso é 12 a 0. Começar a primeira... Mano, vou... Começar a bancar um monte de maluco. Primeira coisa que vou fazer é tirar o Brown, que já tá vendido, foda-se. Não tem porque ele ficar jogando. Vou tirar ele. Vou tirar a porra do zagueiro lento lá. Foda-se. Mano, não tô nem aí pra overall, mano. Vou só mexer tudo quanto é jogador, mano. Tirar todo mundo, foda-se. Ele avança, tem apoio. É só fazer. Fica na marcação, tem perigo. Cara, já ganhei a bola três vezes dentro da área. A bola sai com ele. Cara, é muito ruim. Você é muito ruim, cara. Muito ruim, mano. Porra, vai falar o quê? Que eu mirei pra lá, mano. Que eu mirei pro escanteio, mano. Caralho, né? Que bizarro isso, mano. E é bizarro que, tipo assim... Essa questão de quarta divisão não se aplica pros outros times, tá ligado? Os outros times não tem essa parada do jogador chegar e fazer um bagulho bizonho assim. Porque não é normal, tá ligado? Porra. Mano, o que que eu vou fazer com uns filha da puta desse, mano? Olha isso, mano. Parece que é o... Manchester City marcando o jogador do Bangu. E a Travigol, Travigol. Segunda Travigol desde o jogo. Dora na trave e a bola vai na puta que pariu e vira uma assistência pra eles. Tem ninguém pra atacar. Foda-se. Mano, eu vou mudar a porra toda, mano. Do zero, mano. Eu vou mudar a porra toda. Tem o que fazer, não, mano. Vambora. Gerenciamento do time. Jogada pela ponta, tic-tac. Isso aqui cansa pra caralho. Então, como time, não vai aguentar. Retranca total. Será, mano? Que a gente tenta jogar no contra-ataque, mano? Ou conexão direta? Isso é um estilo de jogo baseado na força e no condicionamento físico. Com frequência, os atletas fazem ligações diretas, passando rapidamente na direção de atacantes fortes que podem explorar espaço nas costas da defesa e disputar. Correr poucos riscos, sua demarcação baixa, são as principais características do seu estilo de jogo. Quando ele defende a grande área e, quando recupera a posse, avançam rapidamente com a bola, com atacantes que exploram espaço nas costas da defesa, né? Pô, foda-se. Eu vou com esse Johnson aqui, esse zagueiro 30... Esse lateral... Esse zagueiro 35 não tem a mínima condição de jogar, né? E eu vou com o Diney com 35 de ritmo no ataque. Ele só vai receber pra fazer gol. Não faça drama, foda-se. Pô, eu não tô aqui pra ficar... agradando o jogadorzinho, não, mano. O time tá jogando porra nenhuma. Certo que tem azar, certo que tem, pô... bizarrices acontecendo, mas, pô... É brincadeira, cara. Só me importa com o time. Foda-se. Quero que se foda-se. Se tiver que ralar, rala todo mundo. Bora, mano. Contra-ataque fechadinho. Vamos pra jogo, mano. Tem o que fazer. Tem o que fazer. Aqui... Liso escapa da marcação. Vai avançando. Pra fazer. Pra desempatar. Gol! Vai avançando bem. Olha aí! É agora! Moleque! Caralho, mano. É inacredit... Mano, não tem o que falar, vi. Eu faço o gol. Tô me defendendo. Tô com o time fechadinho. Olha o que o cara faz, mano. Olha o que o zagueiro faz. Eu antecipo o passe dele. Acerto o passe dele. O zagueiro... Moleque, é inacreditável, mano. É inacreditável. Tipo assim... Pô, não tem o que falar. Tem que mudar isso. Tem que mudar aquilo. Olha essa porra, mano. Eu acerto o que ele vai fazer, mano. Olha só. Ele tá aqui. Ele poderia chutar pro gol. Falei, não. Ele vai fazer o passe aqui do lado. Eu coloquei o jogador na frente. Olha essa porra, mano. Mano... Mano... Desanima, mano. Desanima, mano. Desanima. Pegou a visão. Desanima, mano. O bagulho desanima muito, velho. Olha, cara. Partida perfeita, mano. Primeiro tempo todo fechadinho ali. Fiz o gol. Tá ligado? Sem correr risco nenhum. Mano... Meu zagueiro... Tipo assim... Quando eu fui ver o replay, eu ainda achava que tivesse batido nele e ido pra trás. Mano, a bola gruda no peito do pé dele. Passa por dentro do pé dele e vai pra trás. Tá ligado? Não... Em cima do goleiro, o goleiro sai da frente. 3 a 1, ué. Tava 1 a 0. Tá ligado? Ele tá maluco, mano. O bagulho desanima de jogar, gente. Pô, para. Tira o maior tempão da live. Fica fazendo carreira. É um bagulho muito bizarro, mano. Vai tomar no cu, cara. Olha como eu tenho que fazer a porra de... Moleque. Olha o chute que eu tenho que dar pra conseguir fazer um gol. Vai tomar no cu, cara. Tempo passar valorizando a vitória. Que bola pra empatar! Pegou o goleiro. Corta o passe. Bola recuperada. Sobe a porra de 3 minutos. Cara, olha isso, mano. O que eu vou fazer numa porra dessa, mano? De verdade mesmo, mano. O que eu posso fazer numa porra dessa, mano? O cara ia roubar o passe sozinho, mano. Vai acabar. Vai ficar tocando bola aí. Ele não vai atacar. Caralho, que bizarrice, mano. Acabou o tempo. Caralho, vai tomar no cu, mano. Acabou o jogo por aqui. Ai, vai tomar no cu, mano. Vai tomar no cu, cara.